A Corrida do Sapo A torcida toda se manifestou A Ranganha, 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 Ranganha No final da corrida o sapo perdeu Ficou muito triste e até chorou porque No final da corrida o sapo perdeu Ficou muito triste e até chorou E a torcida que tava A Ranganha, 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 Ranganha O sapo perdeu e A Ranganha A Ranganha, 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 Ranganha A Corrida do Sapo A Corrida do Sapo A Ranganha, 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 Ranganha A Corrida do Sapo A Ranganha, 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 Ranganha No fim da corrida, o sapo perdeu Ficou muito triste, que até chorou No fim da corrida, o sapo perdeu Ficou muito triste, que até chorou E a criança da que tava Sama ganhou, Sama ganhou 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 Esse sonho é gostoso, né, Bruno? É corrida do sapo, hein? Que mistureira que a gente arruma, hein? Sei lá, meu É reggae, rock Vamos acabar estranho, ó Valeu, menina